Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E desta vez, pessoal, mais uma vez Eu tenho uma pergunta para vos fazer E se cada jogada de futebol fosse uma música? Qual é que seria? Parte 3 Eu estou, pessoal,OP! Estou, pessoal! Acupa... Sou irresponsável, gasto uma carta todo drante Se foda, não é de tua conta e se foda, tua conta não é suficito para de mim Nós somos mais fortes do mundo Não há ninguém como tu Call it magic When I'm with you Ali, eu soube que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda É porque eu só quero viver a voar E nada do que inveja falo, veja Pocos meus sonhos ainda falam, mas Então não estou só a correr pro gosto, eu quero viver a voar This is my fight, son Take back my life, son Prove-me o rei, son Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? A mãe da criança, eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá E ai meus putos, espero que tenham gostado Vê-me-nos muito, muito, muito brevemente Já sabem, se quiserem a parte 4, deixem aí mais nos comentários Para eu ter noção que vocês querem que eu continue com esta série ou não Vê-me-nos muito brevemente E olha, ficado